Atenção 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 Oração Preparatória Meu Senhor Jesus Cristo Que estando encravado na cruz, e tendo vossa alma sumergida num profundíssimo mar de armadura, tanto vos compadecestes de vossa aflita mãe que a recomendastes ao discípulo amado concedei-lhe tal ternura de coração e tocai-lhe tão logo a minha alma que tenha verdadeira compaixão de suas lágrimas e chore dignamente o muito que por amado o muito que por mim madeceu isso vos peço ao Senhor pelo amor da mesma Senhora e vossa amante mãe que convosco vive reina pelos séculos dos séculos Amém e vós imperatriz do céu e do mundo aceitai este limitadíssimo obsequio como tributo de um coração que deseja publicar por todo mundo que o vosso foi o mais penalizado e é o mais levo e compassivo que Deus criou e confiado nisto, minha doce mãe espero de vós, tomeis conta da minha salvação para que triunfando do mundo em seus enganos assistindo de vós na morte goze e aventura de vos ver na eterna glória Amém Já com a torna-se Juntos, oh Mãe de Deus aflitíssima oh Jesus crucificado humildemente vos peço me dê freindade do pecado Terceiro dia do centenário Toda a procura de Jesus em Jerusalém Acabados os dias da festa da Páscoa quando voltaram o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais o percebessem pensando que estivesse na caravana andaram no caminho de um dia e o procuraram entre parentes e conhecidos e não o achando voltaram a Jerusalém a procura dele oh Mãe de Deus aflitíssima fazei-me participante das dores que padecestes com ânimo tão constante cantemos a Ave Maria por nós Ave Maria Chega de casa Senhor, o nome é meu Deus benditações e graças Senhor, o nome é meu Deus benditações e graças 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 Santa Maria Mãe de Deus sofre ai por nós pecadores agora e na hora ogenes e graças e graças e graças e graças e graças e na hora belum e na hora e na hora e na hora dag e na hora Amém. Amém. Assim como era no princípio a volta e sempre por todos os séculos, os séculos, amém. Ó Mãe de Deus, a Fritíssima, Virgem, sinto imortal memória, fazei que minha alma vos veja na eterna glória. Cantemos Ave Maria e Glória. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria e Glória, que minha alma vos veja na eterna glória. Ave Maria e Glória, que minha alma vos veja na eterna glória. Ave Maria e Glória, que minha alma vos veja na eterna glória. Ave Maria e Glória, que minha alma vos veja na eterna glória. Ave Maria e Glória, que minha alma vos veja na eterna glória. Amém. 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 Amém.